Gripada de novo? Ai, essa gripe não me deixa. Não tá ficando muito curto? Imagina, ele vai ficar ótimo pro seu... Olha, bom? Para ajudar a prevenir gripes resfriados, tome regularmente Redoxon. Redoxon, a vitamina C da Rocha. Gripada de novo? Ai, essa gripe não me deixa. Não tá ficando muito curto? Imagina, ele vai ficar ótimo pro seu... Para ajudar a prevenir gripes resfriados, tome regularmente Redoxon. Tchau, hein? Tchau. Redoxon, a vitamina C da Rocha.